salve manios e manias tudo certo com vocês galera estou aqui bem interessante para falar sobre uma launch bem interessante que é a cpl launcher tá o link para download dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder estar fazendo o download caso você tenha interesse nela e vou estar apresentando a vocês a essa launch aqui agora tá então você pode ver aí pessoal bem interessante a launch tá muito bom tá tem um efeito elástico aqui como você pode ver tá e vou mostrar pra vocês aqui você pode ver os ícones que está em forma de folha né pessoal vamos dizer uma forma de folha bem interessante o whatsapp telegram o instagram tá vendo estamos aqui nas configurações clicando na tela vazia que obviamente vai ter que o plano de fundo pacote de ícones é bem interessante ele suporte ele suporte complex caso vocês gostem de personalizar com e complexo tá pessoal muitas pessoas falar a androide sem balança é bom mas infelizmente não pega em complexo para quem curte personalização né muitas pessoas gostam de uma de mais pura é bem puro mesmo outras pessoas ganhando de puro com algumas personalizações aí então essa lote aqui é bem interessante tá bom como eu não gosto de complexo então vamos por essa opção tem um vídeo que tem a configuração da página inicial da lancha aqui é a parte mais interessante pessoal vocês vindo aqui pessoal em tela inicial se não me engano é aqui aqui em tema é em tema aí você vem aqui alterar a forma de ícones olha o tanto de opção que tem pessoal esse aqui são os normais na quadrado quadrado de redondade super e quadrado de redondade círculo e lágrima tem o super eclipse né parece um bem interessante zinho vamos aqui nas configurações tem vou tentar mostrar todos a vocês tá pessoal tem o clube né um ao clube como é que fica bem interessante pessoal rapaz muito bom tá vamos aqui em configurações novamente tema alterar a forma de x lemão vamos ver o lemão tá pessoal lembro no caso é uma forma de folha aí que eu achei bem interessante aí na minha opinião tá galera então o cilindro né é a última opção aqui diferente que é bem interessante zinho né muito bom eu vou deixar em forma de folha pessoal que eu gostei pra caramba tá que é o lemão né pessoal muito bom cara essa opção aqui ok aqui na opção de tema tem aqui o tema também das configurações tem escuro o melhor daqui da tela bem interessante o escuro cara um escudo com a transparência bem fraquinho né vamos continuar lá no tema aqui no escuro tem o dark with dark text né branco com tema escuro vamos ver o branco tem mistura óbvio sexta segunda-feira 24 de junho fica preto tá e as configurações os textos no caso eu vou deixar no preto o escuro a lembra então preto tá para quem quer bem preto mesmo sem a transparência mas eu na minha opinião você do do escuro que ele tá aqui nas palestras é bem fraco é que dá um efeito zinho bem top tem o tema automático é que dependa só do seu papel de parede a depender tema depende do papel de parede escolhido tá então isso aí fica bem interessante aplicar temas tem as configurações fica tudo escuro eu achei bem interessante eu vou deixar e aqui tem diversas outras configurações que você pode tá mexendo pessoal é uma loja bem completa tá é lembra que você pode ser um testador beta da da launcher tá pessoal eu mesmo tô participando da versão beta mas fica a critério de vocês aqui tem as configurações da área de trabalho que você pode tá é configurando tá alterar o tamanho da grade essas coisas aí tá e lembrando também tem uns efeitos aqui ó caso você quer ter várias abas aí ó o efeito zoom efeito flip vou deixar o feito mesmo é coisa que eu não mudo né pessoal deixa eu ver se tem como criar não tem mas vou tentar ó vou criar aqui um ó o flipzinho bem interessante cara muito bom mesmo então pessoal espero que vocês tenham gostado da launch tá é só você está dando uma forçada aqui não vou estar mostrando tudo por vídeo não ficar tão longo tá e o vídeo não ficar muito cansativo também você está assistindo então deixa seu like se inscreve no canal compartilhe esse vídeo seus amigos deixa aqui nos comentários o que você achou da lancha tá certo e esse galera grande abraço valeu